Fala moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso curso de Java e na aula de hoje nós vamos aprender sobre Arrays. Vai ser uma aula bastante extensa, onde nós vamos aprender muita coisa sobre Arrays, desde criar a manipular os elementos de um Array. Bora pra aula? Então pessoal, vamos lá. Aqui com o nosso programa básico, aqui a gente vai aprender o que é e como manipular as possibilidades que a gente tem de manipulação de Arrays. Basicamente um Array é um conjunto de variáveis de mesmo tipo, podemos dizer assim de uma forma bastante simples, onde quando eu precisar de ter várias variáveis que são do mesmo tipo, ao invés de eu criar várias variáveis, eu crio um Array. Então um Array, ele vai armazenar na memória RAM as posições relacionadas, as áreas na memória relacionadas às posições dos elementos dentro do meu Array. Então se eu criar um Array com 10 posições, seria algo semelhante a eu criar 10 variáveis. Com a vantagem de eu ter um local só para armazenamento desses dados e eu basta mudar o índice para acessar os elementos dentro desse Array. Vamos ver como é que funciona isso, vamos ver como é que isso é bastante simples. Veja bem, ao invés de eu criar, por exemplo, 3 variáveis, 5 variáveis, aqui ó, n1, n2, n3, n4 e n5. Ao invés de eu criar esse conjunto de variáveis, eu posso criar isso daqui, ó. Vou falar que eu vou criar um Array do mesmo tipo de inteiros e eu vou dar o nome desse Array, por exemplo, de num, ok? O nome do Array, podemos dar um nome que a gente precisar para esse Array, que pode ser num, números, carros, bananas, maçãs, aviões, enfim, o que a gente precisar ali, do que seja mais sugestivo dos elementos desse Array, a gente vai dar o nome desse componente, desse grupo. Então, esse abre e fecha colchetes aqui, ó, está indicando que isso aqui é uma coleção de variáveis, que isso é um Array, ok? Beleza. E aí, nós continuamos a declaração aqui, porque o Array é um objeto aqui dentro do Java, eu vou usar o new, a palavra chave new, porque eu vou instanciar um elemento, um objeto dessa classe aqui, no caso, a gente está criando do tipo int, e eu falo aqui que eu quero, por exemplo, vamos criar aquele desse mesmo tamanho aqui anterior, eu quero esse Array com cinco posições, ou seja, dentro do Array número, eu vou poder armazenar cinco valores do tipo inteiro, que é o tipo desse Array que eu criei, beleza? Joia. Isso aqui é uma das formas da gente fazer a declaração e a inicialização do Array, ok? Bom, nesse momento, o Array, ele é criado vazio, então ele não tem elementos ali, ele, por padrão, o int é inicializado com zero, tá? Mas ele não tem elementos que eu inseri dentro desse Array. E como que é o acesso, como que eu posso inserir ou buscar um valor de uma das posições desse Array? É muito simples. Aqui nós vamos utilizar o índice. Então vamos chamar aqui, ó, o systemout.print, vamos pegar... Qual que é o comando print aqui? Vamos pegar o printf aqui mesmo, ó. Fala que eu quero imprimir um inteiro, ok? E eu quero que seja um elemento do meu Array. Então pra gente indicar um elemento, eu falo aqui, ó, o num, que é o nome do meu Array, e entre o colchetes eu coloco o índice, que é relacionado à posição desse Array que eu quero acessar aquele elemento. Então se eu falar, por exemplo, ó, um num na posição zero, nesse ponto aqui ele vai fazer a impressão do que eu tenho na posição zero do meu Array. Então rodando aqui o nosso código, ó, a saída aqui, ó, na posição zero eu tenho zero. Isso como eu disse pra vocês que por padrão o Java inicializa variáveis inteiras automaticamente com zero. Então se eu vier aqui, ó, na posição três, por exemplo, desse Array e rodar o nosso código, vai ter o mesmo valorzinho zero aqui, ó, impresso na posição três, porque ele automaticamente foi inicializado todas as posições, todas as cinco posições com o valor zero. Um outro detalhe antes da gente continuar, tem gente que me perguntou aqui como é que coloca essa setinha aqui, é, isso é uma extensão aqui, ó, run, é essa aqui, ó, code runner, ok? Então é só instalar essa extensãozinha aqui, é, e depois fechar tudo e abrir o Visual Studio novamente, que essas setinhas ficam disponíveis aqui pra você, tá? Como eu desinstalei e instalei a extensão novamente, a setinha grande é o run code, a setinha pequena é o run Java. O run Java, ele, no caso, como a gente tá usando o Java, né, ele, é, é aquele processo de compilação e execução. Quando a gente tá utilizando, é, entrada do teclado, scanner, né, a gente tem que utilizar o run Java aqui, ok? Só esse parênteses aí. Bom, vamos adicionar elementos no nosso Array. Como que a gente adiciona elementos no Array? É muito simples. Eu indico o nome do Array, a posição no índice, e o valor que eu quero adicionar naquela posição. Então, isso aqui eu tô adicionando o numeral 10, o valor 10, a posição 0 do meu Array, pras outras posições. Aqui, ó, é, num 0, 1, 2, 3, 4. Lembrando que o índice sempre começa em 0. Eu tô dizendo aqui que eu quero criar o Array com tamanho 5, então os índices vão ser de 0 a 4, ok? Aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Índice sempre começa em 0. Então, eu vou armazenar aqui valores diferentes. Aqui, por exemplo, na posição eu vou armazenar o valor 5, na posição 2, 15, aqui na posição 3 eu vou armazenar o valor 0, e na posição 4 eu vou armazenar o valor 8. Então, significa que esse comando de impressão aqui agora, ele vai imprimir o que tá na posição 3 do nosso Array. Não é na terceira posição, na posição de índice 3. Então, 0, 1, 2, 3. Ele vai imprimir 0 aqui novamente. Vamos ver, ó, run code. Aqui, ó. Opa, tem um erro porque tava selecionado aqui, né? Tira a seleção, run code. Aqui, ó, 0. Se eu pedir pra imprimir o que está na posição de índice 0, salvando aqui, rodando o nosso código, olha só, ele imprime pra mim a posição 10. Show de bola? Beleza. Fácil, né? Bastante tranquilo isso aqui, por enquanto, até o momento. Eu posso... Uma opção que a gente tem é criar um Array e já adicionar elementos a esse Array. Aí, nesse caso, ao invés de eu indicar a quantidade de elementos ou o tamanho do nosso Array, eu já indico os elementos do nosso Array. Também é uma possibilidade bastante interessante aí pra criação dos Arrays. Então, veja bem. Eu vou criar aqui, eu não vou apagar aquele anterior, tá? Vou deixar ele lá. E aqui o esquema é o seguinte. Eu indico que eu quero armazenar inteiros, que isso vai ser um Array, tá? Eu vou chamar esse aqui de números. Tem que ter um nome diferente. E aqui, ao invés de eu utilizar o new e indicar que eu quero tamanho 5, eu vou colocar aqui entre chaves os elementos desse Array. Então, eu vou colocar aqui, ó. Na posição 0, eu quero 10, 20, 30, 40, 50. Eu tô adicionando aqui, ó. Na posição 0, 1, 2, 3, 4. Também um Array de 5 posições. Se eu vier aqui agora e pedir pra fazer uma impressão do meu Array números na posição 1, por exemplo, na posição de índice 1, eu vou estar imprimindo esse elemento aqui. Eu tô apontando pra esse elemento. Lembrando, ó. 0, 1. Vamos ver? Ele vai imprimir, então, aqui no nosso console o valor 20. Olha aqui, ó. Imprimiu o valor 20, que é o valor relacionado àquela posição do Array. Beleza? Show de bola, né? Bom, nós podemos, obviamente, utilizar loops pra percorrer os elementos de um Array. Se eu quiser imprimir todos os elementos aqui de um determinado Array, o que eu vou fazer? Eu posso utilizar o loop while ou o loop for, ou o loop do while também. Mas qual que é o mais indicado nesse caso dos três que nós já vimos? É o for. Por quê? Porque eu sei a quantidade de elementos do meu Array, certo? O meu Array, ele tem um tamanho fixo. Os dois aqui, ó. Tenho um tamanho 5. Então, eu vou criar um loop pra percorrer, fazer 5 iterações dentro desse Array. Existe um loop especial para Arrays que nós vamos ver mais pra frente. Mas, por enquanto, olha só. Eu quero imprimir todos os elementos aqui do Array num. Então, eu vou criar aqui uma variável inteira. Vou chamar ela de i. Vou falar que ela inicia em zero. Enquanto i for menor, qual que é o tamanho do meu Array? O meu Array tem tamanho 5. Então, enquanto ele for menor que 5, vou incrementar aqui, ó. Configuração padrão do loop for. Vou pegar essa impressão aqui, jogar ela aqui pra dentro. Então, vou tirar isso aqui, ok? E aí, vou falar aqui que eu quero fazer a impressão, a cada iteração do for eu quero fazer a impressão de um elemento, desse Array. Então, ao invés de indicar um índice fixo aqui, porque se a gente rodar esse código, deixa eu colocar um tracinho aqui, né? Um tracinho. Se a gente rodar esse código aqui, ele vai imprimir 5 vezes o elemento da posição 1. Tá vendo aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, o elemento da posição 1. Mas eu não quero. Eu quero que ele imprime o primeiro, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, e assim por diante. Então, ao invés de utilizar um índice fixo, eu vou utilizar um índice variável aqui do meu Array. Então, ele começa em 0, imprime o elemento da posição 0. Passa pra 1, imprime o elemento da posição 1. Passa pra 2, imprime o elemento da posição 2, ok? Rodando aqui, ó, run code. Agora eu tenho a impressão de todos os elementos aqui do meu Array números. Se eu mudar aqui para o Array num, ele vai fazer a mesma coisa, imprimir os 5 elementos, porém, agora do Array num, que são esses valores aqui. Show de bola? Bom, o que mais que nós podemos utilizar aqui junto com os Arrays? A gente pode criar uma constante, certo? Pra informar o tamanho, por exemplo. E aí a gente utiliza o final. Então, int, tan, vou falar igual a 5. E aí, como isso aqui é uma constante, eu posso usar aqui, ó, tan, ok? Pra indicar que esse Array aqui, ele vai ter tamanho 5. Não vai mudar nada na nossa execução, continua com o mesmo tamanho, mas agora eu utilizei uma constante pra informar o tamanho do Array, não mais um valor fixo. Outro detalhe importante, se eu não quiser trabalhar com esse valor aqui, que é um valor que pode variar, eu quero pegar o tamanho do meu Array, a quantidade de elementos e indicar como limitado, ou como máximo aqui pro loop. Também pode, certo? Porque, por exemplo, se eu adicionar mais elementos aqui, vamos colocar o Array números. números, números. Se eu indicar mais elementos aqui, ó, 50, 60, 70, 80, 90. Olha, a quantidade de elementos eu tenho. Esse forro aqui, ele vai imprimir somente os 5 elementos. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. E os outros, os outros não, porque eu indiquei o tamanho limitador aqui do contador, né, como tamanho fixo. Aí eu teria que colocar de novo aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho que trocar aqui pra 9. Se eu não quiser ficar verificando isso, o que eu posso fazer? Eu posso pegar aqui, ó, o meu Array que eu vou percorrer e pedir aqui o tamanho desse Array. Como os Arrays são objetos, né, eu tenho a classe aqui que está operando esse Array, essa classe, ela possui métodos e propriedades. E possui aqui a propriedade Lente, que é o tamanho, que retorna um inteiro relacionado ao tamanho desse Array. O método Lente, então, faz esse retorno. Na verdade, o Lente não é um método, tá? Eu estou trocando aqui. O método são esses quadradinhos roxos aqui, ó, que tem o parênteses. O Lente, ele é uma propriedade, ele é um atributo do nosso Array. Então, o Lente, ele armazena aqui, ele retorna pra gente o tamanho, a quantidade de elementos do nosso Array. E aí eu não preciso me preocupar mais com a quantidade de elementos, em errar a quantidade de elementos aqui, ó, imprimir os 90. E se eu trocar aqui automaticamente, ó, deletar esses elementos, eu não preciso mais me preocupar com esse for. Ele automaticamente vai se ajustar ali, porque ele sempre vai pegar o tamanho, a quantidade de elementos do Array. Um detalhe muito importante é que a gente não pode passar do índice do Array. Por exemplo, esse Array aqui tem tamanho 5. Se eu falar aqui, ó, eu quero até, enquanto for menor que 6. Então, eu tô indicando que são 6 iterações. A última iteração aqui, ele vai tentar fazer na posição 5. E a posição 5 não existe. Então, vai ser retornado aqui pra gente, ó, uma exceção. Vai ter um capítulo que nós vamos trabalhar exclusivamente com tratamento de exceções. Então, ele retornou uma exceção aqui, ó, Array Index Out of Bounds Exception, tá vendo? Ele retornou uma exceção, programa, opa, tem algo errado, parou, parou a execução aqui, que ele retornou uma exceção indicando que eu tenho aqui, ó, o índice 5 Out of Bounds, falo índice 5. Então, não tem o índice 5. Se o meu Array tem tamanho 5, o maior índice é o 4, porque sempre começa do zero, ok? Beleza? Então, esse é um ponto importante pra gente e é por isso que, às vezes, é interessante a gente usar o lente, o atributo lente ali do Array, ao invés de informar o tamanho fixo desse Array aqui. Muito bem, muito bem. Então, agora vamos brincar um pouquinho com isso daqui, vamos fazer uma atividade aqui mais interessante, já que a gente já entendeu o básico sobre o Array. Agora, vamos pôr a mão na massa aqui, né? Vamos lá, a aula tá grande, mas é assim mesmo. Já falei que o curso de Java é curso apertado pra quem quer aprender, né? Pra quem quer ser programador. A nossa atividade aqui vai ser o seguinte. Olha só, vamos criar um Array aqui do tipo char, que nós vamos chamar de gabarito, ok? E esse aqui, gabarito, vai ter o gabarito de uma prova aqui, por exemplo, de 5 questões. 1, 2, 3, 4, 5. Então, por exemplo, a questão A, a questão A, a questão 1 vai ser, a resposta vai ser A, a questão 2 vai ser A também, a questão 3 vai ser, sei lá, D, a questão 4 vai ser B, e a última questão vai ser C. Então, isso aqui é o gabarito de uma prova, ok? Vamos criar outro Array aqui, também do tipo char, aonde nós vamos armazenar as respostas, respostas aqui, do jogador, eu ia falar jogador, mas não é jogador, né? Do, quem tá fazendo a prova, né? Do aluno. Vamos criar aqui um final int, int, indicando aqui o tamanho da minha prova, e nós vamos indicar aqui com TAM, beleza? Ok? Então, nós temos aqui o gabarito e as respostas. Vamos criar aqui também variáveis para as notas, int, nota, iniciando com zero, e o aluno aqui, a gente não quer ler o aluno, não, pra não perder tempo. Lembrando que isso aqui em Java, pessoal, isso aqui não é necessário, tá? Isso aqui é coisa minha, é costume meu de sempre inicializar as variáveis, mas se a gente não inicializa, é padrão que o Java inicialize com o valor padrão, no caso aqui dia inteiro é o valor zero, tá certo? Mas vocês vão me ver muito fazendo isso daqui, que é costume meu mesmo. Agora, vamos às respostas, ok? Vamos colocar fixas, as respostas fixas aqui, inicialmente, tá? Resposta aqui, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então, resposta posição 0, posição 1, posição 2, posição 3, e posição 4. Vamos falar aqui, que nessa resposta aqui, o aluno marcou A, nessa resposta aqui, o aluno marcou B, nessa resposta, o aluno marcou C, nessa resposta, ele marcou D, B. Vou colocar B, pra ele acertar, né? E aqui, vamos dar uma chance, ele também colocou B, tá? Beleza. E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos conferir as respostas do aluno com o gabarito. Então, quando a alternativa da posição desse array bater com a posição desse array, significa que ele acertou e eu marco uma nota pra ele. Show de bola? Se caso, cada questão tiver uma nota, aí nós vamos ter que ter um array para as notas também. Beleza? Mas vamos lá. Aqui, ó. for int i, iniciando em zero, enquanto o i for menor. E aí, nós podemos utilizar, nesse caso, ou respostas ponto lente, gabaritos ponto lente, ou o tan. Podemos usar o tan, já que é o limitador aqui, né? Esse tan aqui, com certeza, vai ser o tan do respostas. Então, em tanto faz, nós podemos usar o tan como esse limitador aqui. Então, o que eu quero fazer? a cada iteração do array, eu quero verificar se resposta na posição i for igual a gabarito, gabarito na posição i, significa que acertou. Ele acertou a resposta. Então, eu incremento a variável nota. Beleza? Ok. Muito bem. E aí, no final, eu dou aqui, um system out, system out, print, print f, nota do aluno. E aí, vai entrar aqui a nota, um inteiro. Vamos ver isso daqui. A nota, que é o valor da variável nota. Show de bola? Vamos rodar esse programa aqui, para a gente entender. aqui, run code, nesse caso, a nota do aluno foi 3. Por que foi 3? Porque, vamos ver quantos acertos aqui, um, aqui errou, aqui errou, aqui acertou, aqui acertou. Se ele acertou a prova toda, vamos colocar igual aqui, A, A, D, depois B e C. Certo? Rodando aqui, normalmente, o meu código, a nota do aluno vai ser 5. Show de bola. E se eu quiser digitar a nota, a nota não, a questão? Vamos lá, vamos lá. E para isso que a gente está aqui, vamos criar um outro for aqui. Agora, esse caso aqui não vai existir. Vou percorrer, vou executar essa iteração 5 vezes. Onde? Eu vou pedir a nota do aluno. Então, aqui ó, digita a nota, digite sua nota. Informe, informe, a, nota, e o número da nota, né? Informe a nota tal. Beleza? Print, que não tem isso aqui, né? Ah não, aqui tem isso, vamos colocar o printf, né? Printf, que eu vou entrar aqui com o índice. Informe a nota tal ali. Vamos criar o nosso scanner, já deixei até comentado aqui, né? Tira o comentário ali, e vamos criar o nosso scanner. Então, scan, vamos chamar de new scanner, ok? System in. Show! Criamos aqui o nosso scanner, que escrito errado, né? Agora sim. Então, a cada iteração, eu vou pedir aqui, ó, a leitura da nota. Show! Para ele digitar a nota. E vou armazenar aqui no meu array, respostas na posição indicada pelo índice ali, eu vou chamar aqui o meu scan, e ler, né? Uma nota inteira, que é o next int. Show de bola? Eu tô lendo inteiros, tá gente? Eu tô lendo inteiros aqui. O que que tá acontecendo aqui? Ah, tá, não. Não é next int, né? É char, é ABC, não é nó. Vou se ler aqui. Então, o que que nós precisamos aqui? Precisamos retornar, aqui, ó, convertido, né? Porque a gente tá usando char. Então, vamos chamar aqui, ó, char da posição zero. Beleza? Aí ele nota, retorna só a posição zero aqui, do que foi lido. Ok, que a gente retornar um char. Ao final disso daqui, ele vai imprimir aqui, ó, vamos colocar um n, pra ele quebrar a linha, informando a nota do aluno. Vamos lá? Runjava, que a gente tá usando o scan, né? Deixa eu compilar aqui, abriu, runjava, olha lá, informe a nota zero. Na verdade, ih, já errei, peraí, não é nota, né? Informe a resposta, resposta zero. Agora sim, né? Então, runjava novamente aqui, informe a nota, não, não é nota, não. Apaga isso aqui, salva, ih, acho que ele ficou preso lá, não tem problema não. Deixa eu ver, debug, aí, agora sim, informe a resposta zero, então vou colocar, zero foi A, vou ir colocando aqui, tá? Depois foi A também, aqui ele foi B, aqui foi A, e aqui foi C. Vamos lá? Ele leu, a nota do aluno, três. Show de bola? Então, agora nós lemos lá do nosso teclado, ok? Fomos, e isso aqui já não precisa mais, né? Isso aqui não precisa mais. Nós lemos do nosso teclado, ok? E fomos adicionando, adicionando as respostas aqui, vamos fazer ele tirar total aqui, A, A, D, B, e C. Nota do aluno, cinco. Show de bola, pessoal! Primeira parte sobre Arreis, esse conteúdo é extremamente importante, pratiquem bastante aí, voltamos na próxima aula, um forte abraço, até lá aí, tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí